Aqui, ó Oito pedras da sorte E matar 25 guardiões Tá escuro pra porra aqui, cara Tô louco, ó Não tô enxergando nada É escuro que não dá pra ver aqui É Tá 5 ainda É Ah O que que tem ai? Ah, não vi Oh, é, é que os caras que ta apanhando ai ficam esses gemidos ai É, pera ai Eu não sei para onde você foi, por favor Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah Ah Ah